Quase nunca sou de arruma problema A meu pão de quase aqui não tem pena Se der mole eu boto fogo de acerto Não me estança que eu tô sem paciência Me tira a paloca, cabelinho de trança Essa porra é disfarça, tô num pango Barbeirinho que já deixou na régua Lugo nas costas, camisa da França Ela joga ponte e não para Vivo no baile com duas glocades Vivo no baile com duas namoradas Nada do lance, bebendo bala Me tira a paloca, cabelinho de trança Essa porra é disfarça, tô num pango Barbeirinho que já deixou na régua Lugo nas costas, camisa da França Camisa da França no baile da China Pela chumbada fumando erva fino Golso nas ruas, são várias patricinhas Jogando firme pros mano da FIM Me tira a paloca de cabelo branco Se eu tô com porte, quem deixa eu fumar Minha vista no baile, ela fica jogando Aguado os amigos, só cava a luta Hoje tem baile da China, velha droga, velha linda Parece camarim de artista Baile rola até meio dia Cláudio, eu jogo a luva na vista Eu tô com vontade de ir no banheiro Abra o caminho, amigo do carro Lança nas mãos